Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou usando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Jogos japoneses mais estranhos e bizarros. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Isso daqui foi um pedido até de um membro do canal que me lembrou que eu não assisti esse vídeo. Eu até achei que tinha assistido, eu procurei aqui pra dar uma olhada. E realmente, eu não assisti ainda. Tem muitos vídeos do Vício Nerd aí que é antigo e que eu ainda não assisti. Então, se vocês de repente souberem, tiver vídeo dele ou de outros canais que a gente costuma ver aqui, deixa nos comentários aí também, que eu dou uma olhada. Mas bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema. Eu fiquei sabendo também que ele fez até um vídeo novo recentemente falando do que aconteceu, das coisas que aconteceram na vida particular dele. E é for, 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 é soda. Vamos falar soda que é melhor, né? É soda, mano. Eu sei que é soda porque, mano, tem muita coisa que acontece na nossa vida particular que às vezes acaba impedindo da gente fazer as paradas que a gente gostaria de trazer pra cá pra vocês. Eu me solidarizo até com o Vício Nerd porque isso é uma coisa que acontece comigo. Às vezes eu falo, gente, amanhã vai ter live. Chega na hora, não dá pra ter live. Acontece alguma coisa, assim, na minha vida, na minha família. Às vezes, de imprevisto que precisa da minha atenção. E eu compreendo perfeitamente o Vício Nerd. Tá, e antes que vocês me perguntam, sim, eu vi esse último vídeo dele, mas só que em off, tá? Eu não vi necessidade de fazer react disso. Então, só desejo sucesso aí pro Vício Nerd. Tamo junto. Espero que ele volte com força total e consiga resolver todas as paradas dele aí. Até lá, enquanto ele não faz vídeos novos, outros conteúdos que a gente tá acostumado ele a trazer, bora ver esse daqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E rei ter essa poderosa blechá que tá lá. Pra você pegá-la e beijar à vontade. Continue sentada diminuindo os vídeos e as relações. E você já sabe o esquema no canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem emoção, sem demora. Bora pro que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Vemos que o Japão é um país bem... Da hora. Poxa, filhão. É um país de primeiro mundo. Lá tem tecnologia, luzes, robôs, animes, mangás. Caras japonesas, hentai... Porém, não obstante, todavia, entretanto com tudo, sua cultura também nos oferece algumas coisas bem... Doentias! E no fim de hoje, você que está aí sentado na sua cadeira, ou deitado, sei lá, eu também não quero nem saber. Vai conferir os jogos mais estranhos, bizarros, insanos e doentios desse país de meu Deus. Se gostar, já deixa aquele like maroto no começo do vídeo. Me segue lá no Twitter, do link tá aí na tela. E no comentário fixado, se você estiver assistindo esse vídeo pela estreia do YouTube e poder dar algum valor pelo superchat, isso me ajudaria muito. Porque vocês sabem que isso aqui dá um trabalho do cão, né? É, mas achando que é fácil. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo com esse vídeo que tá insano. Vamos lá, vamos lá. Você sabia que lá no Japão existe uma brincadeira bem inofensiva? Chamada Kancho. Mas que diabéis! Calma, calma, calma. Acalma-se. Eu vou explicar como é que funciona essa brincadeira. É muito simples. Você chega assim bem na maciota por trás do seu amigo e enfia seus quatro belíssimos dedinhos assim no fiofó dele. Essa brincadeira é tão popular no Japão que você pode ver ela em vários animes. Como, por exemplo, Yu Yu Hakusho. Mais normal ainda é criar um... Naruto também. Naruto também. É aquele que ele fala que não tá mais suporto. Não, aquele dali ele pega um avalho e bota literalmente pro dedo. Opa! Um jogo baseado nessa brincadeira. Bunga Bunga. Esse é o nome do jogo. No jogo é possível escolher o personagem que receberá o gom. Olha a felicidade do maluco. E caso você consiga muitos pontos, você receberá um maravilhoso prêmio. Um troféu em formato de vezes. Vamos para o próximo antes que eu vomite. Outro jogo bizarro é Ciamen. Lançado em 99, com a Dreamcast e PS2. Nesse jogo você tem que cuidar de um peixe. Até nada demais, né? Esse jogo de cuidar de bichinho lembra muito Tamagotchi. Quem é que se lembra, hein? Até mesmo aquele bowl. Porém, um detalhe que chama muita atenção é que esse peixe tem uma cara humana. Como se não fosse bizarro o bastante, você ainda pode conversar com esse peixe através de um microfone. Por incrível que pareça, esse jogo fez sucesso. Tanto que lançaram até uma sequência. Mais bizarra ainda, por sinal. Rato Filho Boyfriend. Não, assim, cara. Mano, botaram um peixe com a cara de um ser humano e você pode falar com ele, cara. Eu sei que eu não posso falar muita coisa, que eu tenho um tubarão que fala. Mas pelo menos ele não tem rosto de ser humano, caraca. É verdade. Um jogo onde você pode namorar com pontos. É o quê? A história do jogo se passa em um colégio, onde os alunos são pombos. E nesse jogo, você ganha o privilégio de ser o único ser humano a participar desse colégio, podendo fazer amizade com pombos. Pode até rolar algumas plaqueras. E quem sabe, possa encontrar o amor da sua vida. Que coisa maravilhosa, né, gente? Só que não. O próximo jogo é estilo Corrida Maluca, só que no Japão. Conheça agora o Japan Road Cup 3, lançado em 2011. Nesse jogo, temos o Abobinave Homem das Neves. Um cavalo de Troia, duas mulheres lutando em cima de um cavalo e por aí vai. Que loucura. Todos esses competidores estão competindo nessa corrida para descobrir quem é o melhor. Qual o cavalo, mano? Melhor em ser maluco. Que louco, mano. O próximo jogo da lista é um jogo chamado Stretch Panic. Lançado em 2001 para o Playstation 2, o jogo conta a história de uma menina chamada Linda. Que possui um cachecol com poderes mágicos. Que é um cachecol que mais parece uma mão, um braço, sei lá que porra é essa. E tem um olho. Cês sabem o que significa, né? Iluminati, cara, Iluminati. Uma ordem mundial. Eles estão sempre te vigiando. Mas tem outro detalhe que é ainda mais estranho nesse jogo. Os inimigos são mulheres com seios enormes. E para derrotá-las, é preciso puxá-los e apertá-los. Até estourar. Se você é homem, prepare-se para ver a visão do inferno. Muscle Mad. Um jogo sobre um bando de cara musculoso que fica dançando. Hora do chão, porra! Lançado em 2009 para o Wii, a história do game é essa. Um ladrão rouba o suprimento de proteína dos fortões. E como nenhum cara bombado vive sem seu suprimento de proteínas, você deve correr para pegá-lo. Enquanto o jogador precisa imitar os movimentos que os Go-Go-Boys estão fazendo. Para entrar no buraco da parede que é feito por eles, a cada sessão do jogo. E é isso. Você deve correr atrás do ladrão para ver seu bote de proteína ser roubado por outro ladrão, ainda mais esquisito. Que porra é essa? Que jogo sem noção, cara? Que jogo sem noção, cara? Como é que alguém pode gostar de um jogo desses? Mano! Se você é homem e odiou o jogo que eu acabei de citar, relaxa aí porque talvez você goste desse daqui. Aqui vai Stripe. Lançado em 2013, nesse jogo, o distrito de Akihabara está sendo atacado por vampiras. E cabe a você acabar com essas bebeduras de ketchup. É, como eu disse, eu tenho que falar assim por causa do YouTube. Mas como eu vou acabar com elas, você deve estar se perguntando. É, muito fácil. Dando porrada nelas e arrancando a roupa delas. Para elas serem expostas à luz do sol. As feministas piram. Mas isso... Tirando o fanservice exagerado, até que parece ser um jogo divertido. Opa! Você já ouviu falar em um jogo simulador de mosquito? Então conheça agora... Como assim, mano? Lançado em 2001 para o Playstation 2, nesse jogo, seu objetivo é sugar o líquido vermelho de uma família tradicional japonesa. Isso é claro sem que eles te vejam. Porque senão, véi... Cê tá ferrado! O único jeito de escapar com vida é desviando os ataques do seu oponente. Enquanto você acerta os pontos especiais que irão relaxá-lo. E assim, ela desistiu da briga. E aí você pode continuar sugando o líquido vermelho deles. Caraca, mano, que merda! Passando várias doenças como dengue, chikungunhas e cavilos. E possivelmente matando uma família inocente. Fudeu! Assim como o Cianem, esse jogo também fez muito sucesso no Japão. Não sei como! Fazendo ele ganhar uma sequência. Onde você tem que destruir outra família. Só que dessa vez no Havaí. Outro jogo viajado é Demolation Girl. Lançado em 2005 para o PS2, na história, uma criatura alienígena acaba mordendo uma supermodelo. E acaba transformando em uma gigantesca mulher zangada de biquíni. Nossa! Você fica no comando de um helicóptero ou um tanque de guerra. E sua missão é impedi-la de destruir a cidade. E matar um monte de gente. Atirando antídotos nela. Ou simplesmente metendo bala. E bom, essa é a história do jogo. Os produtores devem ter achado. Ah, vamos fazer um jogo com uma mulher gigante de biquíni. E vai ter um monte de virjão comprando. Yes! É... Dessa vez não. O jogo foi um fracasso. E merecido. Agora, preparem-se. Pois o jogo que eu irei falar agora é... Code Loco. LSD Drone Emulator. É, esse é o nome do jogo. Lançado em 98 para o Playstation 1. E desenvolvido por algum maluco com sérios problemas mentais. Sério, esse jogo foi baseado nos sonhos dele. Só para deixar bem claro. Esse jogo não possui nenhuma história ou objetivo específico. A única coisa que você pode fazer é viajar de um sonho para o outro. Cada um mais colorido, alucinoso e sem o menor sentido. Que viagem é essa, velho? Alguns cenários chegam até a dar medo de tão bizarro que é. Lembra muito aquelas vinhetas bizarras da antiga MTV. Você pode até se deparar com pessoas sem vida. Eita. Depois que o jogo foi lançado, ele virou um jogo obscuro. Mais anos se passaram e graças à maravilhosa internet, esse jogo acabou ganhando fama pela sua bizarrice, é claro. Se você achou outro jogo sinistro, então prepare-se para o que está por vir. Homens mescuros de tanguinha voando para um lado e para o outro. De novo, mano? Atirando pelos chifres, pela cabeça e pela bunda. Se definindo com peitos e vômitos. Esse é Joe Anik. Esse jogo é um grande exemplo de coisas que devem sair da mente doentia de um japa sobre o efeito de crack. Cruz. Hong Kong 97. Esse jogo que vocês estão vendo aí agora. Eu não sei, cara. Eu não sei nem o que falar. Essa parte eu nem fiz roteiro. Mano, olha só isso, cara. Olha só isso. Que isso, mano? Apesar do nome se chamar Hong Kong 97, ele foi lançado em 95. Ou seja, ele é um jogo futurístico. Mas quem é que liga para isso? Esse jogo é uma merda. Futurístico. O Render Simulator. Esse jogo você com certeza já deve conhecer. Até porque vários youtubers já fizeram gameplay dele. Lançado em 2000 e... Talha, até hoje não lançaram esse jogo, hein? E olha que ele tá sendo desenvolvido desde 2014. Nossa! Enfim, Render Simulator faz uma simulação de uma escola japonesa. E qual é o seu objetivo, você me pergunta? Você tem que conquistar a tensão do Senpai. Ou grandão, se você assistiu Fate Stay Night dublado. Mas como eu vou conquistar a tensão do Senpai? É muito simples. Acabando com a vida das garotas que chegarem perto do Senpai. Lindo! Como eu disse, o jogo ainda não foi lançado. Só lançaram o betas dele. E, sinceramente, eu acho que nunca vão lançar. Desde 2014. Mano! Outro jogo que ficou bem famoso pela internet é Doki... Ah, eu ia falar desse. Ele ia falar do Doki Doki... Como é que é? Doki Doki no... No Litorei? No Chitorei? Ah, não. Literatura... Enfim, essa parada aí. É Doki Doki. Eu pensei que era uma continuação desse jogo aí, tá ligado? Mas, pelo visto, não. Doki Literal Tour Club. Lançado em 2017. O jogo conta a história de um rapaz, que é você. Que passa seus dias vendo o anime e lendo mangá. Até que ele é convidado por sua amiga Sayori. Para se juntar ao clube de literatura da escola. E conta com mais três garotas. Aparentemente parece ser um jogo fofinho, bonitinho. Ai, que lindinho. Essas garotas vão todos ser felizes. Mas, na realidade, é um jogo de terror macabro. Que pode deixar algumas pessoas perturbadas. Com certos acontecimentos deles. Sai daqui, seu demônio. Tanto que no começo do jogo, já diz que não é recomendado para menores de 13 anos. Eu não quero entrar em detalhes, pois eu não quero que esse vídeo seja desmonetizado. Mas eu aviso aqui que se você for uma pessoa meio sensível, não jogue ou assista esse jogo. Mas se quiser, beleza, cara. Tu que vai se ferrar mesmo. Bom, eu decidi deixar o melhor para o final. Ou pior, melhor dizendo. Você conhece a Sega, né? A produtora de Sonic. Bom, ela decidiu criar um jogo chamado Toilets. Que é uma referência à palavra Toilets. Que significa banheiro em inglês. O jogo foi instalado em alguns banheiros públicos do Japão. E funciona basicamente assim. Você urina e ganha alguns pontos. Dependendo da quantidade e do local onde você urina. Tem até o modo multiplayer. Para você ver quem é o rei da... Urina. Tu tá de sacanagem, né, ô cega? Tá produzindo jogo de urina? Cadê os jogos fodásticos que tu produzia no passado? Tá que pariu. E aí, o que você achou desses jogos? Esquisitos pra Dedéu, né? Comenta aí embaixo. Comenta aí se eu também esqueci de citar algum jogo. Vou nessa e valeu. Mano, só jogo louco, cara. Meu Deus, eu não sei nem dizer qual que é o pior aqui, cara. Na moral, aquele sonho lá que o cara fez o jogo baseado no sonho dele. Eu nem que achei assim, é esquisito? Ué, mas não foi tão medonho quanto os outros que eu vi, cara. Tá ligado? Aquele do cara que fica girando lá, soltando o poder pelo chifre. E o cara que fica vomitando, peidando e... Mocinho, cara. Na moral. Mano, só jogo bizarro. Aquele outro que o cara rouba o suplemento lá dos marombas. E tem que sair correndo dele, quebrando as paredes. Essa, cara. Na moral. Mano, só jogo louco, cara. Esse japa, mano. Tem uns que tem uma criatividade que eu vou te contar. Tá, em relação ao anime, eu acredito que eles têm mais criatividade. Não sei se pra jogos eu posso falar o mesmo. Pelo menos assim, pra esses jogos, eles são mais malucos pelo visto, né? Mas enfim. Bom, tá aí, gente. O link do Vício Nerd vai estar na descrição. Tá bom? Bora dar uma moral pro cara lá. Bora apoiar ele. Como ele falou no vídeo recente dele. Ele passou por algumas coisas na vida dele, tá? Então, bora apoiar o cara. E só bora guardar mais vídeos novos dele. Vício Nerd, tamo junto. Precisa ir. Tá bom? É só chamar no zap que nós tem aí o contato. Tá bom? É isso aí. E aguardem mais vídeos do Negão. Tá bom? Até a próxima. E valeu.